Bora. 3, 2, 1. Vai. Vai mais. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 Meredith, faço assim ó! 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 0 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0 3, 3, 4, 5, 1 Vá de sol.